a todos que estão nos ouvindo e assistindo até o momento. Então, o doutor Davi Alonso, ele formou-se em Física e Biologia pela Universidade de Barcelona, em 1990 e 97, sob a supervisão do professor Ricardo Soler, que teve doutorado em Física Aplicável e Computacional na Universidade Politécnica da Cataluña, sobre a natureza estocástica das interações ecológicas com aplicações que vão da ecologia da comunidade doença infecciosa. Trabalhou em vários centros internacionais, como a Universidade de Michigan, na Universidade de Groningen, na Alemanha, na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Em 2011, retornou à Espanha para trabalhar nos serviços de estudos avançados de Brenes. Desde 2018, é pesquisador sênior do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha. Foi cofundador do Grupo de Pesquisa e Computação em Teoria, Ecologia e Evolução e promoveu a criação do relatório de Biologia e Computação. Entre os vários tópicos de pesquisa, destaque, psicologia comunitária, biologia populacional, doenças infecciosas e mudanças climáticas. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra agora para o Davi Alonso. Davi teve... Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Davi Alonso já há quase 20 anos, com um curso de sistemas complexos realizado em Budapest, na Hungria, patrocinado pelo Instituto Santa Fé. E, desde então, a gente tem tido a oportunidade a oportunidade de interagir. E o Davi tem sido sempre uma presença marcante na minha vida, profissional e pessoal também, de onde eu tenho aprendido muitas coisas. Ele teve a oportunidade de passar já alguns períodos aqui conosco, em São Paulo e em Minas Gerais, aqui no Brasil, e também em Belo Horizonte, sempre como pesquisador visitante, onde ele, entre outras várias coisas, aprendeu um pouco de português também. Então, ele tentará fazer a apresentação em português, mas, em qualquer momento, ele pode chavear para um espanhol ou inglês. Eu vou estar acompanhando também. Davi, se precisar de alguma coisa, a gente fica à disposição. Então, passo a palavra agora para o Davi, com quem mais uma vez agradeço o tempo dedicado. Obrigado, Davi. Agora estou compartilhando... Vocês estão vendo essa apresentação? Sim, está sim, estou vendo. Está ok. Dá certo? É melhor assim ou como é que é melhor? Assim? Eu acho que assim dá. Assim está bom. Ok. Assim fica melhor. Assim fica melhor. Assim fica melhor. Ok. Aí, então, vou estar falando de um pouquinho das matemáticas que são necessárias para o modelagem das doenças infecciosas. e, primeiro, estou gostando de começar com uma história, a história do nome. Então, esse nome foi Robert MacArthur. A gente considera que ele é o iniciador das aproximações matemáticas ou mais teóricas à ecologia. ele trabalhou em muitos, muitos campos diferentes e sempre usando equações dinâmicas para as interações entre as espécies e a gente considera que é uma peça fundamental no início da teoria ecológica. Eu falo dessa pessoa em particular, eu gosto muito dele, mas ele morreu jovem. Uma pena meia assim. E quando ele morreu, o colega dele escreveu uma coisa que é interessante, porque agora a gente está passando essa pandemia e os cientistas têm a responsabilidade de dar predições certas e de ajudar a controlar a epidemia. Mas, em geral, os cientistas são responsáveis de quatro coisas que aqui o autor, o colega de MacArthur falou. A verdade, o conhecimento, a sabedoria e o que ele fala é o entendimento. E é muito interessante a diferença, a verdade é aí fora, não é? É o que a gente gostaria de conhecer, não é? O conhecimento, a gente poderia falar que é a ciência mesmo, não é? O corpo de conhecimentos que a gente tem acumulados ao longo da história, é o que ele fala que é a ciência, não é? Mas, esse conhecimento nunca, jamais é perfeito. E essa consciência, o nosso conhecimento é imperfeito, isso é sabedoria. E aqui é muito interessante porque vocês são estudantes, talvez alguns de doutorado, talvez alguns de vocês, no futuro, farão o doutorado. Mas, o doutorado é PhD, Philosophy of Science, e essa palavrinha aí, Philosophy, significa, como vocês sabem, amor pela sabedoria. E a sabedoria é essa certeza que o nosso conhecimento é imperfeito. E todo o processo que a ciência faz tentando aproximar esse conhecimento na verdade é a ciência mesmo, não é? Porque, agora, uma coisa mundial, todos os cientistas participam desse processo. E, finalmente, e aqui, por exemplo, os engenheiros mais aplicados são aqueles que tentam usar esse conhecimento da verdade, e essa ciência para dar respostas úteis nos problemas que a gente tem, como a pandemia, por exemplo, de Covid-19. Então, eu gostei muito de apresentar, assim, o processo da ciência. Porque a aproximação que aqui no meu grupo, em Espanha, faz é teórica. E a teoria ecológica, vocês veem esses circulinhos concêntricos, englobada na ciência, e na ciência e na filosofia da ciência, não é? E assim sucessivamente. É importante diferenciar na investigação científica os primeiros passos que são de descrição, de observação. Mas, se vocês que estão querendo fazer predições, vocês necessitam explicações, necessitam teoria, necessitam hipóteses. E essas hipóteses são expressadas em forma de equações matemáticas, de sistemas dinâmicos, por exemplo. Não é também não o único jeito que a gente pode expressar essas hipóteses, mas, como vocês verão aqui, pelas doenças infecciosas, esse tipo de aproximação é muito útil. Mas a ciência biológica tem um problema, ou tem uma limitação. A ciência biológica tem uma componente forte de história. Quando a gente tenta fazer predições da pandemia, não pode replicar a terra e fazer experimentos com 200, 300 terras. A gente não pode fazer isso. E as predições são sempre muito difíceis por isso, porque a biologia tem esse componente histórico, como a economia, como outras ciências históricas, não? Aqui a palavrinha importante é a predição. A palavrinha importante é que a predição é possível porque você tem uma maneira de relacionar causa e efeito. Você vê alguns fenômenos e tem uma ideia de qual é a causa desses fenômenos. A ciência, sim, essa relação causa e efeito é impossível a predição. E a dinâmica é a parte branca da ciência, das ciências físicas em particular, que relaciona as causas e os efeitos. As causas sempre são antes que os efeitos. É por isso que a dinâmica, o tempo é muito importante nas equações dinâmicas. E depois dessa pequena introdução, eu gostaria de mostrar, agora vou mudar aqui, vou mudar aqui, vou compartilhar outra tela aqui um momentinho. Deixa ver se eu posso fazer isso. Isso aí. A gente vai falar de doenças infecciosas, não é? Então, estão vendo esse programa aí que é, vou fazer aqui um... Estão vendo essa tela aí que tem umas personinhas aí branquinhas e algumas vermelhas? Estão vendo isso? Sim, David, está sim. Muito bem. Então, esse é um modelo muito simples que vai nos permitir falar de alguns conceitos em epidemiologia muito importantes. Aqui, é tão simples que tem uns infectados em vermelho que quando eles vão movimentando, eles encontram pessoas que não estão infectadas e vão infectando essa população. Então, se vocês veem essa corva aí que... Deixa eu ver aí... E isso é uma coisa que... E isso é uma coisa que os dados que a gente tem e que vocês, talvez, talvez, tenham ido vindo, seguramente, estou convencido, não é? Pois, é uma corva típica das doenças. Esse modelo que tem detrás dessas simulações aí é o modelo que a gente fala susceptible, infected and recovered. As equações são muito simples. Isso habita aí, essa taxa de contatos, é o número de pessoas que uma pessoa susceptível encontra perdida em geral. Algumas delas estão infectadas. Então, a probabilidade de infectar-se, de se infectar, é proporcional à fracción de infectados que tem a população. Essa ideia, a hipótese que tem detrás dessa ideia é que os encontros são aleatórios. Você pode encontrar um indivíduo da sua população e todos com a mesma probabilidade. Então, a taxa total à qual os susceptíveis se tornam infectados se chama força of infection. Aqui, eu falei que a Bita é a taxa de encontro. Essa Bita primeira era a taxa de encontro, mas já multiplicada pela infectividade. Porque você pode encontrar uma pessoa infecciosa, mas sim, essa pessoa ter mascareta ou ter alguma... O encontro pode não resultar em infecção. Isso é controlado por essa B aqui, essa infectividade. O interessante que eu estou fazendo aqui, o ponto que eu quero fazer, é que... É muito simples de comprovar que, ao início, as epidémias são exponenciais. E esse calculinho aqui que eu fiz. Ao início, não muda muito. É quase N. Se é quase N, então, você vê que a equação dos infecciosos se torna uma exponencial. E que será positiva ou negativa? Isso depende de se Beta B é maior ou menor que a taxa de recuperação dos infecciosos. que se recuperam e entram na classe R. Então, é por isso que a relação dessas duas taxas é o que a gente conhece como R0 da doença. E a ideia dessa magnitude é mais geral que o simples modelo que eu presentei aqui. Porque... Gama, que é a taxa de recuperação, o inverso é o tempo que você está infectado. A gente poderia escrever também o tempo aqui multiplicando em lugar de Gama. Então, basicamente, o A0 tem três componentes, três fatores. Um é os encontros, a taxa de encontro de uma pessoa per capita. Um segundo fator é a infectividade. Às vezes, a probabilidade é que, se você produz um encontro, esse encontro com o infeccioso, acabe a infecção. E, finalmente, o tempo que você está infeccioso. Portanto, se uma pessoa está infecciosa e faz contatos com os susceptíveis, se esse parâmetro aí é maior que 1 ao longo da sua infecção, então deixará na população um infectado, por exemplo. Se R0 é 1, então tem a situação em que a infecção de uma pessoa infecciosa cria ao longo do seu estado infeccioso apenas um infectado mais. E as duas tasas são iguais e o número de infectados não muda. Então, esses dois conceitos são muito importantes. A força de infecção, que pode depender de muitas mais coisas em modelos mais complicados. E a R0, que tem esses três componentes, esses três fatores. Os contactos, a infectividade e o tempo que uma pessoa em meia está infecciosa. Essa seria um pouquinho a introdução que eu estava com vontade de fazer. E agora, o Rivelto falou para mim que eu falaria muito do caso de covid-19, vou falar um pouquinho, mas estou com vontade também de explicar uma coisa, uma investigação que estou fazendo de talvez 10 anos. Porque os resultados que eu tenho do caso do covid-19 são ainda muito preliminares. Então, vou falar um pouquinho da relação, como pode você relacionar a malária e o incremento da temperatura produzido pelo campo climático. E depois eu vou fazer algumas considerações do caso do covid-19. No centro onde eu trabalho, tem um projeto que se chama Mosquito Alert. Deixe-me ver, porque eu posso aqui... Estou querendo enviar o link na página desse projeto onde eu estou participando. É um projeto de ciência cidadana. Não sei se você fala assim em português, mas... Aqui... Deixa eu ver se assim dá certo. Esse projeto está monitorando as populações de mosquitos, mas é a gente que faz isso. E vocês também poderiam participar desde o Brasil. E a gente faz isso porque as mudanças climáticas estão levando à expansão dos mosquitos na área onde eles não moravam antes, não é? Então, estamos monitorando essa expansão. Aqui, por exemplo, tem o Aedes aegypti, que é causante de dengue e chikungunya. E vou mostrar a expansão do mosquito na Península Ibérica. Aqui um pouquinho. O trabalho que eu fiz nas doenças transmitidas por estes inseitos tem relação com malária. E a malária é transmitida para este mosquito aí. Aí eu fiz um repasso do problema grande que tem a malária no mundo. Com muitas mortes. Aqui é onde eu mostro um pouquinho a expansão do mosquito tigre. Agora está ainda mais... Aqui tem umas simulações como os casos... As populações de mosquitos incrementam, não é? Mas nesse caso da malária, a gente fez uma investigação concreta para mostrar que os pequenos cambios da temperatura... Se vocês veem aí essas duas séries temporais de chuva e temperatura... A primeira em azul é constante, mas a outra tem um pequeno incremento, apenas meio grado. E a pergunta que a gente fez... Poderia ter esse incremento, alguma relação com as diferenças de comportamento das flutuações antes de 1985 e depois? Que vocês tem que as epidemias são muito mais grandes. Então, para contestar esta pergunta, o trabalho... A gente elaborou um modelo. Eu trabalhei com essas pessoas aqui, o Andy Dobson e o Mercedes Pascual. E o modelo que a gente elaborou tenta recolher a biologia da malária. A malária é criada por um organismo unicelular, o plasmodium, que... Se você tem um mosquito aqui que é sano, que não tem malária... Quando o mosquito pica, aí pode pegar o plasmodium e tramitê-lo a outro humano não infectado, através de uma picada. Mas, para que isso aconteça, não pode ser imediatamente, tem uma maduração do plasmodium dentro do corpo do mosquito. E esses tempos, vocês tem que considerá-los no modelo, para captar bem quando as flutuações serão produzidas. E aí, então, se o mosquito infectado pica você e você está sano, então transmite o plasmodium. E também tem uma série de estados, tadios, até que a pessoa se torne infecciosa. Ao início não é, mas os gametocitos têm que estar presentes para que essa pessoa esteja infectada. Então, aí tem um ciclo de vida do plasmodium dentro do corpo dos humanos. Todos esses processos estão contenidos nesse esquema aí. Os hexágonos são os mosquitos. Os mosquitos estão transmitindo a malária a pessoas susceptíveis. e depois tem esses tempos de maduração até que as pessoas são infecciosas. Mas, aqui a deteção é muito importante. Isso aqui, quer dizer deteção. Então, casos são os casos aqui mesurados, aqui em vermelho, são casos que estão mesurados no hospital. E isto era uma zona da África, em Quênia. E aí, quando as pessoas estão infectadas, então mosquitos sanos, aqui em azul, pegam a infecção. E assim continua a doença de pessoa, mosquito de mosquito a pessoa. As equações são, então, um pouco mais complicadas. Não vou entrar em muito detalhe aí, porque também tem que falar um pouquinho de Covid-19. Mas a ideia é a mesma que eu falei ao início com essas três equações. Mas agora tem mais processos. E estão todos aqui incluídos. O importante aqui, você vê, o fator que multiplica o susceptível é a força de infecção. E o que é o que produz essa força de infecção? São os mosquitos infectados. Então, isso é uma função que depende dos mosquitos que têm, que estão contactando com os susceptíveis. Aqui, viu, que eu fiz algumas dessas taças em vermelho. Porque essas taças vão depender da temperatura. E isso é simplesmente que a demografia do modelo é muito simples. Se você suma todas aquelas equações, você tem uma só equação muito simples, que finalmente está considerando você que a população humana é constante na área onde está mirando a epidemia. Aqui é interessante, porque em malária o que acontece é que essa taça de recuperação, quando você está infectado, se você está exposado a mais e mais picadas de mosquitos que vão continuamente infectando você, então você não recupera mais. Essa função em si, aqui, essa função é decrescente. se não tem mosquitos, aqui tem, por exemplo, a expressão da taça, a qual infectious bites chegam a cada pessoa, que são o número de picadas que o mosquito faz per dia, pelo nome de mosquitos que você tem, dividido pelo número de humanos. Então, essa taça, vou explicar porque depende da temperatura e através dessa A aqui. Em vermelho, sempre são taças que acabam dependendo da temperatura. Então, é importante que essa função, assim, de recuperação da infecção, essa taça, tende a zero. Quer dizer que o tempo que você está infectado é muito, muito longo se você está em uma zona onde tem continuamente picadas de mosquitos infectados. Então, aqui tem uma lista dos parâmetros do modelo do humano. E aqui tem a escritura da taça de infecção com as picadas infecciosas pelo humano, multiplicado para a probabilidade de que essas picadas acabem na infecção. e depois tem uma linha vasal de infecção que pode vir de fora da zona que a gente estudou. E o modelo do mosquito também considera diversas fases para o mosquito. Esse seria o modelo sumado de todas as fases considerando mosquito. Para aqui, o importante é como a juva tem influência no que se chama car incapacidade da população, que está expressada em azul de juva. e que a gente também modela a precipitação seria essa PAI, a transformação dessa precipitação em habitat útil para o mosquito, e depois uma diminuição exponencial, se não o jovem, dessa car incapacidade. E aqui tem desglosadas as equações do mosquito, que sumadas dava naquelas que eu mostrei, com os parâmetros que dependem da temperatura. Porque a diferença do que acontece na maturação do plasmódio no humano, que está sempre à temperatura dos humanos, A maturação do plasmódio no mosquito depende da temperatura na qual o mosquito está. Então, tem muitos mais parâmetros aqui que dependem da temperatura. Como esses parâmetros dependem da temperatura? Aqui tem, por exemplo, esta equação aqui. Aqui tem a descrição dos parâmetros que dependem da temperatura. da temperatura. É importante uma questão que é diferente a temperatura que experimentam as larvas, que estão sempre ao exterior, que a temperatura que experimentam os mosquitos adultos que moram nas casas. Então, por isso estou escrevendo aqui uma temperatura mais baixa, em rosa, para as larvas. E aqui estou marcando essa diferença entre essas duas temperaturas. Aqui, por exemplo, se o número de picadas de um mosquito por unidade de tempo, multiplica pelo número de ovos que a família põe, então tem a fecundidade que aparecia na equação anterior. Aqui, simplesmente, é um resumo de que é esta ideia, que nessas altitudes, eu não falei mais, mas a área que a gente estudou é muito alta, um altiplano. Então, os mosquitos tentam viver dentro das casas e experimentam nos mosquitos adultos temperaturas mais altas. Então, isso aconteceu que era um aspecto muito importante para as situações. Então, você pode analisar os estados estacionários do sistema. Eu não vou entrar muito aqui em detalhe. É um sistema que tem difurcações desse tipo. E que isso tem importância, porque se você tem estabelecido a infecção, você tem que conseguir baixar a biting rate muito mais abaixo de quando se produz a mudança contrária. Essa estérise característica desse tipo de modelos. E vou ir acabando aí com esse resumo dos resultados. Se você tem uma ideia precisa do ciclo de vida do mosquito e de quais são esses tempos, você pode relaxar e depois também sabe como alguns parâmetros dependem críticamente das variáveis ambientais. Você pode fazer previsões da natureza das flutuações. E isso é possível porque você é capaz de construir um modelo dinâmico. Esse seria o resumo desta primeira parte. Então, aqui no caso da Covid-19, acho que vocês... Agora vou compartilhar uma outra tela. Vou compartilhar essa tela aí. Estão vendo os dados da Johns Hopkins University? Está dando certo essa compartilhação? Não, Davi. Está ainda no slide do PDF. Ok. Vou fazer de novo. Deixa eu ver. Vocês podem também entrar na página. Acho que agora tem que dar certo, não é? Agora foi, Davi. Ok. Agora estou querendo mostrar alguns casos. Por exemplo, Guatemala. Aqui tem muito poucos casos. Mas estou querendo mostrar alguns casos onde os dados diários têm esse crescimento exponencial. Então, tem alguns casos que eram muito claros. Especialmente em países que têm mais dificuldade de estabelecer mesuras de controle. Por exemplo, Grécia. Grécia. Alguma coisa aconteceu. Aproximadamente. Possivelmente em confinamento. Mas, quando você pega um crescimento exponencial e coloca o logaritmo no eixo vertical. Então, você tem que ter uma linha recta. Então, aqui você está vendo que tem duas linhas rectas. Por isso que a explosão da doença, da epidemia, é exponencial. E aqui, possivelmente, o que mudou são os contatos que fizeram que o R0 passou a ser mais pequeno. Mas, nesse caso, ainda tem um crescimento exponencial a doença. E parece que a única medida que deu algum resultado foi essa no mês de março. Isso era para mostrar que você pode mostrar em muitos países. Um pouco lentinho o assunto, né? Não está mudando. Não está mudando. Aqui o caso da Espanha. Espanha que tem esse comportamento que é complicado de fazer vai ser o número de casos. Mas, logaritmicamente, tem também esse crescimento exponencial. As medidas deram certo. E depois, talvez, a gente fala que agora está contando os casos muito mais. Tem muitos mais testes. E, então, é por isso também que é importante incluir o contágio de casos usando testes também nos modelos. Vou falar um pouquinho disso também. Mas, a investigação no momento nesse projeto que a gente está... Vou compartilhar de novo a apresentação. Deixa eu ver se eu posso fazer aqui. 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 Agora eu vou voltar para a apresentação, nessa parte final. Aqui tem o caso dessa epidemia que a gente está agora, não é? E é importante conhecer a biologia do vírus. Aqui está um pouquinho explicada. Basicamente, tem uns receptores aí, as células humanas que se unem aí a umas proteínas da coberta do vírus. E permitem no vírus entrar na célula e usar a maquinária genética para produzir mais vírus. Não é? Mas a incertidumbre, a incerteza que a gente tem de, por exemplo, se o sistema imunitário é capaz de produzir imunidade duradoura. Como, por exemplo, o modelo que eu comecei explicando, onde a classe R é a última e os indivíduos passam... Todos viram capaz... Essa classe, a gente não pode sair dessa classe e tornar-se... E se tornar a infectar, não é? Então, tem muitas incertezas ainda. O modelo que a gente está usando é parecido a este modelo de um equipo francês. É importante conhecer bem os tempos de... Quanto tempo passa desde que você pega a infecção até que você está infecioso. e ao parecer você está infecioso antes de ter síntomas. Então, esses pré-sintomáticos que são infecciosos podem ir expandindo a doença. Aqui, como vocês estão vindo, o modelo que a gente tem está trabalhando ainda, está em preparação. Mas está nesse modelo que vocês viram, mas usa essa ideia de detecção. Que seria essa P que aí estou marcando agora. Ou seja, que os susceptíveis se infectam... Essa lambda aqui seria a força de infecção, por exemplo. A taça que é a qual os susceptíveis passam a ter o vírus, mas ainda não são infecciosos. Então, ou bem eles têm síntomas fortes ou muito poucos síntomas. Se tem síntomas fortes, então são detectados pelo sistema de saúde. E são os dados que a gente tem dos infectados que vão ao hospital ou que estão atendidos para o sistema de saúde, porque têm síntomas fortes. Algumas delas, essa segunda sigma tem que ser uma alfa, tem um erro aí. Algumas se tornam muito sérios. E aqui é onde a mortalidade se produz. E depois, os que são quase assintomáticos, com muito poucos síntomas, podem ser detectados por testes da população. Então, normalmente, a suma dessas deteções aí, com I2 e depois essa Y aí, são o que a gente reporta. Os infecciosos que a gente encontrou no dia tal. Isso são os parâmetros do modelo. E algumas coisas, a gente está usando esse modelo. Esse modelo é um modelo que, o que eu falei, é o coração do modelo. Mas a gente tem esse modelo trabalhando em cidades que estão conectadas pelo movimento de pessoas. Um modelo que se chama de metapopulação. Porque tem populações locales, cidades. Aí tem a infecção. E depois tem movimento de pessoal que pode repartir a infecção. E depois tem também diferentes... A gente está considerando quatro diferentes classes de idade. Eu já falei desse modelo para a Rivelto. Mas os resultados são ainda um pouquinho preliminares. Uma coisa muito importante nesta doença é o que eu estava falando antes. Quanta gente tem anticorpos contra a doença? E este estudo é um estudo aleatório da população espanhola. E a gente que há passado pela doença e já tem os anticorpos, está oscilando entre um 7% e um 11%. É muito pessoal. Porque, por exemplo, na área de Madrid, se tem talvez 10 milhões, não estamos falando de um milhão de infectados. Então, tem muitos infectados que têm sido assintomáticos. Mas este estudo está capturando que tem uma infecção que foi assintomática. Não foi capturada, não foi mesurada pelo sistema de saúde. E acho que eu poderia mostrar uma coisinha mais, mas vou deixar a coisa aqui se você quiser fazer uma pergunta. Vou simplesmente apresentar os projetos que estou colaborando, que são muitos e também é uma invitação. Então, se alguém de vocês quiser trabalhar uma dessas questões do mosquito, por exemplo, é possível ter a possibilidade também de fazer estudos aqui em Blanes ou em colaboração com o pessoal daqui. E até aqui era a palestra. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, David. Vamos passar uma fase agora de perguntas. Se algum colega, alguém que estiver assistindo e ouvindo, quiser fazer uma pergunta, pode usar o chat para a gente colocar aqui na ordem, tá? Se alguém quiser, por favor. Ou pode falar também, acho que nós não temos... Pode ficar tranquilo ainda. Ok. David, eu vou começar fazendo uma pergunta, enquanto alguém pode ficar pensando. Olhando para esse modelo, se você puder colocar, por favor, no slide, que você mostre o tempo de infecção e o tempo de exposição. Um pouco atrás, por favor. O que aconteceu? Eu acho que é um microfone... 38, 37... Não, não, você já perguntou, Rivelto, porque não deu para entender qual era a pergunta. Ah, sim. Ah, sim. Por favor, se você puder colocar naquele slide, que você mostra o tempo que as pessoas fiquem infectadas, por favor. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais anteriormente. Esse, esse... Tá? Então, na hora... É... Então, na hora... Na hora... Aqueles de 5,2... escutando ele não 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 deu certo o que que você está falando qual é a a 32 39 39 isso esse ok então davi é uma pergunta aí para você olhando para esse é slide é se nós e conseguimos fazer um isolamento perfeito perfeito com sete dias oito dias seriam suficientes para acabar com o vírus porque você tem aí em torno de 7,5 dias que eles estão na fase de infecção seu isolado todos os indivíduos infectados por dez dias eles não vão conseguir passar para nenhum novo infectado exatamente por isso que tá importante é seguir os contatos de cada pessoa infectada a melhor maneira você tem a maior eficiência no controle da doença quando você é capaz de seguir os contatos de cada que você está infectado e a ilha-los sem ter que que aí aplicá-los uma 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 quarentena Cristina em princípio é possível fazer com que você tem teoria é possível fazer o que de você está falando porque se você controla todas as inscrições e consiga aliar todos os infectados e os contatos que essa pessoa teve os 5, 10 dias antes, você tem o controle absoluto da doença, mas é muito difícil. A prática é muito difícil, mas é verdade, uma observação que em teoria você poderia fazer isso. Sim. Davi, chegou uma outra pergunta aqui agora, do professor Marcio Lacerda, perguntando se vocês estão pensando em considerar a temperatura na modelagem da Covid-19. Não, nessas aproximações que a gente está tentando, não. Essa é a verdade. Mas é certo quem tem alguma relação com a temperatura. Mas o projeto que a gente tem é aqui na Espanha, não é? Então, as diferenças de temperatura de uns lugares altos são muito grandes. Mas poderia ser, se a gente sabe, o problema aí é que a gente não sabe as dependências dos parâmetros com a temperatura. um caso diferente é o mosquito. Você pode, no laboratório, ter larvas de mosquito, não é? E contar os dias que a diversas temperaturas, aquelas larvas precisam para madurar até adultos. Então, essas taças de maturação, você pode calcular no laboratório. Mas, no caso de Covid-19, a gente não tem essas dependências. Então, pelo momento, a gente está considerando que os parâmetros não dependem da temperatura. Sim. Ok. Agora, o Sr. Eduardo Pereira deseja fazer uma pergunta, por favor, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Davi. Obrigado pela apresentação, pela palestra. Eu queria saber como que vocês fazem a modelagem das metapopulações, as relações entre as micro-regiões. Se você considera meio de transporte ou se é uma taxa. como que é feita essa inclusão no modelo matemática? Eu posso compartilhar aí um pouquinho outra... Deixa eu compartilhar aí uma coisinha. Mas, vou falando um pouquinho o que a gente tem para fazer essas... Para ter uma ideia do movimento das pessoas. A gente está usando dados de telefonia, de celular na Espanha, para fazer isso. E o projeto, a parte novedosa é a inclusão, a transformação desses os dados de celulares, em taças, em probabilidades de movimentos das pessoas, de uma cidade a uma outra. Então, tem uma matriz de conectividade. Eu posso... Deixa eu mostrar aqui um pouquinho como a gente até fiz isso. Deixa eu ver. 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 pelo tempo. Essas são as equações que a gente tem para fazer. Você tem, por exemplo, suscetíveis que são de uma idade e que moram numa cidade J. E tem de uma banda a propagação dentro da cidade da epidemia e depois tem umas matrizes de movimento que estão calibradas com dados de celular. E que são esses os suscetíveis que chegam de outras cidades na cidade J e os que marcham da cidade e outras cidades K. E você tem isso de cada classe de infecção que eu mostrei nesse modelo, quando eu estava falando que o nosso modelo de Covid-19, o que eu estava falando era o coração do modelo, o que acontece em uma localidade e dentro de uma classe de idade. Mas aí tem como entram as diferentes matrizes de conexão que estão calculadas com dados de celular. Obrigado, Davi. Obrigado, Atos. Chegou mais uma pergunta aqui, Davi, dizendo se... Talvez eu vou colocar da seguinte forma a pergunta. Como na ausência do isolamento social, a gente tem a força de infecção máxima da doença. E aí esse seria aí talvez esse pior cenário. A gente teria aí um pico que como o isolamento pode ser diminuído. Nesses modelos que você está vendo, você tem visto como está sendo modelado... Agora eu perdi a comunicação. Ah, sim. A pergunta, Davi, que eu acho que poderia ser colocada é assim. Como que nós poderíamos modelar o isolamento social? Aqui no modelo, o isolamento é modelado na matriz de contatos entre entre classes de idade, que mudou, não é? De antes da epidemia, depois. Porque os idosos não estão mais isolados, não tem contato agora com os outros. A gente é mais jovem, não é? Mas é dessa maneira que o distanciamento social controla a taxa de contato entre as pessoas. E de uma maneira... A veragem, não é? Isso está considerado na matriz de contatos. Que nas equações, aquelas que eu mostrei antes, era... uma beta que parecia que tinha dois subindices também. Uma era... como era a classe de idade, era uma matriz de contatos entre a classe de idade, é como você pode considerar o modelagem do distanciamento, porque essa matriz muda com as mesuras de distanciamento. Mas você tem duas possibilidades, você faz perguntas na população, surveys, ou você tenta calibrar essas taxas com os dados que você tem. Mas a gente está fazendo as duas coisas à vez, mas acho que é melhor deixar não muitos parâmetros para calcular com os dados que a gente tem, mas calcular-los externamente, não a base de perguntas na população. Davi, uma outra questão que você mencionou, como a gente tem um público aqui bem de engenharia e temos colegas que trabalham, você mencionou da questão da esterese. Eu fiquei bastante curioso, você poderia reforçar um pouquinho esse, qual que é, qual o efeito dessa esterese, o que que, qual que é o impacto dela, o que que isso é importante? Isso também tem, tem um pouco também na questão da Covid também? Deixa eu ver... Que estão vindo aquela beta, não é? De contatos entre as idades. Mas o que você está falando, eu falei disso no contexto, deixa eu ver aí, ok. Estes modelos que têm de Covid-19, não presentam esse comportamento, em princípio. Eu falei no contexto dos modelos de transmissão de doenças transmitidas por mosquitos. Isso sim que tem esse comportamento de esterese. Aqui, se você está vindo esse slide, aqui, a tempo zero, a linha vermelha embaixo, a evolução do sistema mesurado com incidência malária, quando a temperatura aumenta e, portanto, a biting rate aumenta, então a incidência aumenta, mas se você depois do tempo 45, você diminui a biting rate, então a incidência malária não diminui indo ao inverso pela linha vermelha, senão que continua alta, muito alta. E o tempo 90 ainda é muito alta. Então, isso acontece assim, porque o sistema está está cambiando de base de, como é como fala, basins of attraction, não é? Tem dois pontos que são estáveis, mas que estão separados por uma fronteira, não é? E isso é... dos pontos de estabilidade, produz esses fenômenos de estérise, mas até o dia eu não vi que alguém a proposto que também nos modelos de covid-19 esses comportamentos são possíveis. Acho que são modelos, talvez, muito simples para apresentar esse comportamento. Ok, mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Chegou mais uma pergunta. Como você está obtendo os diversos parâmetros para o modelo? Por exemplo, a probabilidade de infecção dado contato. Como os parâmetros do modelo estão sendo estimados? A aproximação que a gente está fazendo é através da construção de uma função de, como é que falam, de likelihood? Dereossimilância, que chamam por isso. Ok. Então, como construir essa função? Porque você assina um erro a cada tempo, cada dado experimental, a diferença entre esse dado e o dado que está dando o modelo, que seria a meia, essa diferença, essa diferença, você tem uma probabilidade que essa diferença seja grande ou pequena como uma função de erro. Então, você multiplica todos esses erros e procura, mudando os parâmetros, o modelo que está minimizando esse erro. É assim como você pode, ou como a gente está tentando parametrizar o modelo daqueles parâmetros que a gente não tem ideia de qual pode ser o valor aí fora, não é? Porque para muitos, a gente tem ideia. Então, o que a gente faz, a gente tem ideia, mas tem também uma incerteza e a gente faz simulações pegando os parâmetros dentro desse intervalo. Então, as predições tem uma forma de envolvente, porque são o resultado de muitas realizações do modelo ou dessas equações que envolvem no tempo para muitos parâmetros diferentes. Então, isso dá um envolvente que... Como simulação Monte Carlo, Daniel? O que? Simulação Monte Carlo? A cerca, a procura dos parâmetros é Monte Carlo. A ideia é que ao início você pega parâmetros aleatórios, mas depois vai procurando conjuntos de parâmetros que produzem evoluções temporais que estão perto umas das outras. E também dos dados experimentais. E também dos dados experimentais. Ok, gente, mais alguma pergunta? Pergunta? Davi, então é isso. Queria mais uma vez agradecer o seu tempo. Já é noite aí na Espanha, né? Sim. E eu acho que, antes de qualquer coisa, essa iniciativa nossa aqui é para levar conhecimento, porque, como você bem começou no conhecimento da sua palestra, né? Quando nós temos conhecimento acerca de alguma coisa, a gente passa a ter mais sabedoria e, se tem entendimento, a gente pode aplicar isso melhor na nossa vida e ter consciência das coisas que estão acontecendo aqui em nossa volta. Bom, eu gostaria de agradecer muito aí o seu tempo, a sua dedicação e a todos aí que prestigiaram mais esse webinar. E, depois, caso alguém precisar de alguma pergunta, pode entrar em contato conosco, tá? Então, declaro aqui encerrado a nossa apresentação e a todos uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite de falar para vocês. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, David. Obrigado, Eduardo, também pela iniciativa e a todos aí que fizeram parte desse momento, tá bem? Ok. Obrigado a todos. Até mais. Até mais. A gente fica em contato também. Até mais. Até mais.